Fala galera, queria fazer um convite aqui para vocês a estarem participando do nosso projeto que na minha opinião é um grande sucesso, quem acompanha a gente sabe que o nosso método é bem eficaz, traz muito resultado e agora estou em parceria com a Aliança Imoca, logo depois que eu tive a oportunidade de montar minha academia São Caetano, no caso é a Aliança São Caetano, então por meio desse vídeo a gente quer explicar para vocês sobre esse novo produto e vocês terem um entendimento melhor sobre o que a gente está falando, né Casca? É, na verdade o que eu estive namorando há muito tempo, é uma situação de tipo assim, todo mundo sabe o sucesso que tem no meu negócio, eu não fui um grande campeão, mas na verdade consegui ouvir muito bem do giro, isso é uma academia muito legal, não quero dizer nem que seja a maior, nem a, não sei, a quantidade, mas é uma academia de sucesso e eu gostaria de começar a dividir isso com todo mundo, entendeu? E na verdade eu tenho duas pessoas que foram fundamentais na minha vida, que eu falo para todo mundo que foi o Jimmy e o Juan, eu enxerguei esses caras lá atrás de uma determinada forma e vi que eles poderiam somar muito dentro do meu negócio e foi isso mesmo que aconteceu, fizemos vários campeões, mas eu acho que o campeão é uma porcentagem muito pequena, mas ele tem uma academia de sucesso, hoje o Juan está tendo a possibilidade de ter a academia dele em São Caetano com um aluno que era aqui da academia e que na verdade está tendo um grande sucesso e a gente tem uma metodologia de trabalho que são o mês, as posições todas elas têm conexões e sendo que a última semana a gente faz um brilho, então assim, a gente achou muito interessante, queria dividir isso com todo mundo e lógico, fazendo um custo baixo, bem tranquilo, que todo mundo pudesse acessar e cada vez mais ter aí um canal de ligação, que ainda a gente vai falar sobre isso, eu e o Juan, a gente está tentando pensar em alguma coisa que vocês possam bater papo com nós, para a gente cada vez mais melhorar o nosso produto, criar um programa de interação entre vocês e nós e a gente tentar puxar o patamar do nosso negócio. Eu acho que mais do que ter um sucesso aqui entre nossas academias, a gente poder compartilhar como fazer isso, eu acho que a gente não pode só guardar para a gente, não que isso seja uma fórmula mágica, mas é o que deu certo para a gente, está dando certo, eu acho que nada mais justo do que poder compartilhar com vocês, porque eu acho que isso aqui não é um negócio pessoalmente falando para o sucesso próprio, é para o jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu crescendo, todo mundo consegue viver dele e consequentemente ser feliz, que é o que a gente procura nessa vida, né Maduro? É isso mesmo, e algumas outras coisas que vão ter pontualmente, feedback de final de aula, como que vocês possam conversar com seus alunos, vivências que a gente teve naquela semana, que pontualmente aconteceu várias coisas essa semana, que foram muito interessantes e de repente se acontecer eu boto no grupo no dia seguinte, entendeu? Então assim, a gente quer fazer uma coisa de muita interação mesmo, a gente tem que trabalhar em prol da comunidade e fazer cada vez mais, a gente eleve o nível do nosso jiu-jitsu e do nosso ensino aí, fechado? Fica a dica aí, eu e o Juan estamos nessa junto aí, fechado? Convite feito aí galera, valeu!